Cardini, é momento de você dizer para onde vai Ronaldinho Gaúcho, porque as pessoas estão desesperadas. Gremistas da torcida, flamenguista, você no Rio de Janeiro, corintiano, palmeirense, querem saber. É o grande dilema do momento no país. Só que nem Ronaldinho, nem Assis sabem ainda para onde vão. Tem muita negociação pela frente ainda. Esse programa poderá estar sendo reprisado na sexta-feira. E a partir da próxima sexta, estaremos provavelmente ao vivo da praia. Então, Cardini é um momento muito especial. Só que eu vou a mais um e-mail. Colocou e-mail novo aqui? O Inter não, o Inter não tem a menor chance. Deixa eu ver. Não, tem que plugar aqui para botar novo. Eu estava com aquele último ali. Deixa eu plugar aqui. Você manda seu e-mail, só que está terminando o programa. E o Cardini vai dizer para onde vai Ronaldinho Gaúcho. Bibo, amo o teu programa. Tu és um excelente apresentador, simpático e um gato. Te adoro. Fernanda Guimarães, de Porto Alegre. É, e aqui outra, com certeza, é muito e-mail. Com certeza, é o melhor apresentador que é o Bibo. Poxa, muito elogio para mim. Muito obrigado, mas eu não vou ler, porque senão vou achar que estou me exibindo. O Sérgio Roberto, de Porto Alegre, não para os e-mails, mas um recorde ou recorde de e-mails. E é momento de Cardini. Bibo, melhor do que dizer, para não ter dupla interpretação, eu vou escrever. Não, calma, espere um pouco, eu quero suspense. Porque o Rio de Janeiro, nesse momento, está ligado pela TVI.com.br, assistindo. Porque Cardini é impressionante, você viu o que ele fez há pouco aqui. Mas, eu vou pedir uma música antes. Você que sabe. Já se está pronto, o Ronaldinho irá para o... Calma. Eu já faço a previsão e deixo com você. E depois da música, você mostra. Bem. Tá? Mas depois da música. Tudo bem. Vamos à música. Porque eu não posto uma previsão dessa, me custou muita grana essa previsão. Ah, o mercado financeiro. Temos o mercado financeiro. Pila, pila. Vamos ao pila, então. Pô, é que é muita emoção, muita ligação. Vamos ao pila. Como foi o pila? É a nossa moeda gaúcha aqui, né? O pila, aí está. O dólar comercial, ele aumentou de novo, foi 1,688. Ibovespa, uma queda de 0,77. E Dow Jones, uma queda de 0,22%. E a previsão do tempo, o pessoal quer saber. É contigo, você gosta do tempo. Claro, a previsão do tempo. Vamos ver como vai se comportar o tempo, através dos gráficos. Sexta e sábado, 35 graus a máxima em Porto Alegre. 36 no sábado. Florianópolis também, a chuva está chegando nesta sexta-feira. 32 também, com tempo parcialmente nublado em Florianópolis. No sábado, no Rio de Janeiro, 32 graus, tanto sexta como sábado. E em Salvador, a chuva também atrapalhando a vida dos veranistas em Salvador. 31 graus na sexta e 30 no sábado com chuva. Muito bom. E Cardini já está aqui. Para onde irá Ronaldinho Gaúcho? Me dá aqui. Está aqui. Muito bem. Atenção. Só que, antes de ler, eu estou com pouco tempo. E eu preciso, eu preciso destacar esta dupla. Preciso destacar esta dupla. O que faço? Ronaldinho Gaúcho irá para o... Será que vale a pena eu dizer? Porque alguns ficaram tristes. Um grupo de torcedores ficará feliz. Eu, sinceramente, Cardini, você fez sua previsão. Mas eu... Não, não, não. Eu não vou mostrar pelo seguinte. Porque eu não quero deixar três torcidas tristes. Está aqui sua previsão. Mas eu me desculpa, mas eu não vou dizer. Porque não é justo. São quatro torcidas. Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Se eu disser para onde ele vai, que você escreveu aqui... Certeza absoluta, Bruno. Sim, eu sei. Mas eu vou me sentir mal. A responsabilidade é minha. Eu sei. Eu sei. Eu... É onde eu achava também. Onde eu achava também. Mas eu não vou deixar três torcidas tristes. Não para isso. Porque aqui você é feliz. Então, é. É onde eu achava. Vai encerrar. Eu volto amanhã. Eu volto amanhã. Eu não vou deixar. Jamais. Jamais me estraia com o outro. Porque aqui você é feliz. E me cansa. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Por que você não vê? Por que você faz isso para mim? Quando você não acredita no que eu digo. Nós podemos ir juntos. 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 Obrigado.